A dor é um fenômeno individual, frente ao mesmo estímulo agressivo. Se nós tomamos um chute na canela, dado por uma mesma pessoa com a mesma intensidade, uma pessoa vai sentir essa dor com uma intensidade e a outra com outra intensidade. As mulheres são mais propensas a ter as cefaleias, as dores lombares. E existem dores específicas das mulheres, principalmente as dores de baixo ventre. Então, essas são as dores mais comuns que a gente encontra com mais frequência no consultório do ginecologista. A dor é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Então, a depender da persistência do quadro, do insucesso de tratamento farmacológico, medicamentoso, isolado, você pode associar técnicas específicas. Tem várias. Você pode usar, por exemplo, a eletroestimulação. Doutor, eu sinto muitas dores no período menstrual. É normal? A cor da minha dor é roxa. A menstruação costuma ser um processo, em geral, pouco doloroso para a grande maioria das pessoas. Entretanto, não é incomum que as pacientes refiram dores no período menstrual. Pode acontecer sem que tenha nenhuma doença e a sua persistência ou o aumento da sua intensidade pode nos levar a imaginar que alguma doença esteja associada a exemplo da endometriose. Doutor, eu trabalho sentado e sinto muitas dores nas costas. O que posso fazer? A cor da minha dor é roxa. Precisa procurar um médico para que o médico faça o diagnóstico correto. No primeiro momento, deve-se procurar mudanças, adaptar o local de trabalho para que se tenha mais conforto para o exercício das funções. Doutor, eu sou fanática por musculação. Pego pesada, às vezes, mas às vezes sinto dor no ombro. Não quero tomar remédio. O que eu posso fazer? A cor da minha dor é verde. Ela pode fazer o tratamento para a dor. Um dos mais importantes é a eletroestimulação. Passa uma corrente elétrica, com isso se diminui o estímulo daquelas fibras dolorosas e a pessoa pode ter alívio da dor. Quando você fala em atleta de alto rendimento, ele está sempre no limite dele. Então, a dor está sempre associada a esse tipo de atividade deles. No dia que ele sofreu essa contusão, seria o grau máximo. Um roxo, que ele não conseguia virar, não conseguia fazer nada. E a verde, eu posso dar um exemplo para você, quando um atleta volta depois de um jogo, de uma atividade. É uma dor que, na verdade, não vai tirar ele de uma atividade física, mas você tem que tomar cuidado com isso. Fisioterapia procura utilizar recursos, são meios físicos, que pode ser a parte de termoterapia, eletroterapia. O tenso é utilizado sempre voltado para a dor. Só que dentro do próprio tenso, existem alguns tipos de dores. Então, você regula esse aparelho, de acordo com a frequência dele, você vai conseguir ter um benefício maior dessa analgesia que você está procurando.